Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que você está assistindo essa live. Nós estamos aqui com o nosso áudio com o Davi e também com o Marcelo Roque, tá? E nós sobre tudo aí que tem acontecido. Bom dia, Davi. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos os amigos do canal Enfim do Fernando Paulo. Eu também estou entrando aqui, eu tive apenas um probleminha técnico aqui agora, fui clicar aqui para entrar, mas me parece que a minha transmissão, a minha transmissão é um problema que eu vou entrar dentro de alguns minutos, eu estou transmitindo mais uma vez, para ver se eu vou entrar aqui, parece que eu estou sem transmissão. O assunto de hoje é um assunto muito importante, então eu vou tentar mais uma vez entrar ao vivo. Ok. O problema é a conexão. A conexão é muito boa. Como a gente, de vez em quando, faz a transmissão, as pessoas que acompanham no canal sabem que, infelizmente, a internet aqui é muito instável. Vai e volta, mas a gente vai tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se a gente vai tentar mais uma vez aqui, para poder, se a gente conseguir entrar... Vamos ver se a gente fala também aqui com o Marcelo. Olá, Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Alfredo, bom dia também ao Davi, e também a todos que estão acompanhando aí o meu canal, o canal dele. Eu quero lembrar que o meu canal, por motivos técnicos, eu não vou estar transmitindo hoje, né? E sabe, numa próxima oportunidade, eu gostaria de saber como é que está saindo a minha voz, eles estão me ouvindo certinho, o pessoal que está acompanhando já, se está me ouvindo bem. Eu acabei de entrar agora ao vivo, é só para avisar as pessoas do meu canal, bom dia para você que está chegando agora, essa voz que você está ouvindo aí é do Marcelo Roque, nós estamos fazendo uma transmissão simultânea, falando com o Marcelo Roque, com o irmão Alfredo Paulo, que está ao vivo no canal dele. Bom dia, meu irmão Alfredo Paulo, consegui entrar agora ao vivo, e vamos em frente. Bom, eu queria saber aqui se as pessoas estão ouvindo bem aí a minha voz, e se dá para entender o que o Marcelo falou, também o que o Davi falou também, por favor dê aí o seu retorno, se vocês conseguiram, tá? O pessoal aqui está dizendo que está ouvindo bem, tá? Agora, ô Marcelo, você pode também depois baixar a live, e depois subir ela também como um vídeo no teu canal, se você quiser. Sim, sim, exatamente isso que vai dar para fazer depois. Tá bom. Agora, ô Davi, como é que você viu aí esse áudio que nós recebemos do Macedo, você recebeu também o áudio? Não sei se você tem o áudio aí, né? Sim, sim, eu recebi o áudio aqui, e é um áudio exclusivo, é um áudio que, a princípio, eu, particularmente, fiquei, sinceramente, se não fosse algo sério, se não fosse algo de grande importância, para as pessoas entenderem quem é o senhor Edir Macedo, o que acontece é que as pessoas, às vezes, acreditam, pensam, muitas que não conhecem o nosso trabalho, tentam que nós estamos aqui difamando ou falando mal de líderes religiosos. Mas, na verdade, não é essa. A verdade é que eles mesmos vão mostrando as suas intenções com as suas próprias palavras. E esse áudio não é diferente. Esse áudio que nós ouvimos, ele mostra uma face de Macedo que as pessoas não conhecem. Então, talvez, não tiveram esse conhecimento. Porque ele demonstra, nesse áudio, uma suposta tristeza, ou um suposto luxo, que é uma coisa que nós não conseguimos compreender. Ou então, nós compreendemos, do ponto de vista, que ele só fica triste quando ele não tem sido beneficiado. Quando o benefício não é dele, então, as pessoas, as pessoas, não importa se elas estão até morrendo, e nós temos prova disso. Nós temos prova de que ele só fica feliz quando é benefício dele. Quando não é benefício para ele, então ele diz que está de luto, ele diz que está revoltado, que vai se cobrir de cirras. E isso é uma coisa muito séria. Bom, deixa eu colocar aqui as pessoas à pá da situação seguinte. Quando surgiu essa questão do coronavírus, que foi decretada pela Organização Mundial de Saúde, uma pandemia, nós começamos a alertar as pessoas que as pessoas deviam se preocupar, porque elas deveriam seguir as orientações das autoridades de saúde e deveriam fazer o isolamento. E não só o Macedo, mas como outros líderes religiosos, começaram a dizer, olha, isso é uma gripezinha, isso não tem problema nenhum, não se preocupe. O Macedo até mesmo colocou um vídeo se respaldando em um médico de São Paulo. e depois ele também disse que isso era uma estratégia de satanás, que era coisa da mídia e tal. E aí a repercussão foi negativa, o médico retirou o vídeo e também o Macedo retirou o vídeo, porque a repercussão foi negativa, porque o Macedo estava dizendo, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe e tal. E agora, nós recebemos um áudio do Macedo, o Marcelo, onde o Macedo, ele diz assim, numa voz chorosa, para não mandarem para ele, isso, acredito que ele mandou esse áudio para os pastores, não mandarem para ele nada com riso, de alegria, porque eu não sei se depois o Davi pode, como eu estou usando aqui o celular, eu não consigo reproduzir, ouvir e reproduzir o áudio do Macedo, não sei se depois o Davi vai conseguir fazer isso. Mas o fato é que nesse áudio, ele mostra uma outra face, dizendo que agora está triste, que vai entrar no jejum de pano de saco, de tristeza, porque o povo está sofrendo. Não sei se você também, Marcelo, recebeu esse áudio. Sim, sim, eu recebi o áudio. E é importante a gente falar, Alves, que o interesse, na verdade, da alterança religiosa é manter as pessoas que ainda estão nessas instituições, principalmente, nós estamos falando aqui do Edir Macedo, e esse áudio, na verdade, ele quer que as pessoas que ainda estão dentro da instituição vejam ele como uma pessoa gozinha, alguém que realmente se interessa com as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão passando dificuldade, as pessoas que estão... Então, nesse áudio, ele quer, talvez, que as pessoas ouçam o áudio e vejam que ele é uma pessoa do bem, que ele é uma pessoa que se interessa realmente pelo próximo, que tem amor pelo próximo. Só que nós, como sabemos, esse amor que ele tanto sente pelo próximo é um amor que é só de palavras. É um amor só de palavras, porque, nesse momento de tipulação que as pessoas estão realmente necessitadas, não de uma palavra, as pessoas não estão necessitadas de uma palavra, as pessoas estão necessitadas, necessitadas, sim, de algo concreto. Esses líderes religiosos, eles vêm, nesse momento, simplesmente tirar das pessoas. Tirar. E esse áudio mostra que o Edir Macedo, ele está preocupado, sim, ele está preocupado, sim, mas não com as pessoas. Não com as pessoas. É o que eu percebo, é o que eu vejo. É. Agora, em Marcelo e Davi, o interessante é o seguinte, que ele estava gravando vídeos, lives, normalmente falando, ah, não, isso não é nenhum problema, assim, está o grave, aquela coisa toda, que a pessoa não pode ter dúvida, que... Temos uma excelente notícia. Temos uma excelente notícia, falando, fazendo até mesmo uma comparação entre o coronavírus, com o coronafé, coronadúvida, enfim. Isso até semana passada, tá? Porque eu acredito que ele pensava que não chegaria a esse ponto de fechar as igrejas. De fechar... Igrejas, quando eu digo templo, tá? Que fechariam os templos. Como fechou o templo ou fecharam os templos esse final de semana? E ele deve ter visto que... Porque nós que já trabalhamos nesse sistema, a gente sabe, segunda-feira, a gente vai ver o resultado do fim de semana, né? Quanto que entrou na sexta, quanto que entrou no sábado, quanto que entrou no domingo. Ele deve ter... Ele deve ter visto o resultado na segunda-feira, que foi ontem, deve ter visto que... Eu acredito que a arrecadação deve ter caído no mínimo uns 70%, 80%, tá? É o que eu acredito que a arrecadação deve ter caído entre 70% a 80%, por aí. É o que eu creio, que eu acredito. Não tenho números. Embora tenha números, parece de uma igreja que alguém me falou, um templo que dava cento e poucos mil e passou a dar vinte e poucos mil. Então, ele veio com esse áudio na segunda-feira, porque ele sentiu no bolso. Entendeu? Ele sentiu no bolso. Essa é a grande realidade. Agora, uma outra questão também, o Davi e Marcelo, e amigos, é que nós resgatamos um vídeo dele, um vídeo dele fazendo um culto, aonde ele dá gargalhadas quando na época do Collor, do ex-presidente Collor, que o presidente fez um um enfim, ele fez um decreto, alguma coisa assim, nesse sentido, que confiscou o dinheiro das pessoas. O dinheiro do povo foi confiscado. E aí, o que acontece? Pessoas ficaram desesperadas, pessoas até se mataram. E o Macedo diz nesse vídeo que a única pessoa beneficiada foi ele. E enquanto as pessoas estavam se matando, ele estava dando gargalhadas. Nós temos esse vídeo e nós colocamos um vídeo, o vídeo junto com áudio. E assim que terminar a live, nós vamos colocar lá no Telegram, nós vamos colocar no Facebook e vamos mandar também para aquelas pessoas que quiserem através do WhatsApp. Para você ver as duas faces de um líder religioso. Uma face. Hã? ao mesmo tempo que ele diz que está de luto pela situação do povo, esse vídeo que nós vamos colocar lá no Telegram, eu sei que está assistindo tanto no canal do irmão Alfredo Paulo, como está acompanhando o Marcelo, que está aqui ao vivo também no meu canal, quero agradecer a todos que estão comigo aqui através do chat, eu quero dizer a você o seguinte, nós vamos colocar lá, já está preparado esse áudio, está preparado esse vídeo que eu fiz para vocês, está preparado e mostra nitidamente, está claro nesse vídeo que para benefício dele, ele dá das galhadas e que mostra que ele não está nem aí para a situação das pessoas, quando esse áudio ele diz que está de luto, ama pela situação das pessoas, mas naquele vídeo lá, quando ele falou para as pessoas assim, o povo começou a rir, e falou assim, vocês estão rindo? Olha, a gente ria para caramba, a gente dava gargalhadas, um montão de gente se matando por aí, graças a Deus, só beneficiou a mim, ele fala claramente, só beneficiou a mim, então, primeiro, porque esse evangelho que ele prega é o evangelho dos benefícios, o reino de Deus para eles só vem através de benefícios, esse reino de Deus que eles pregam se limita a lugares e a benefícios, então, como que uma pessoa pode dizer que está de luto se o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele é caracterizado pela alegria, até porque, se o senhor me permite uma colocação, na Bíblia Sagrada, a gente tem mais ou menos aí umas 40 referências de alegria, e todas essas referências de alegria que temos na Bíblia são alegrias de pessoas que passaram principalmente em momentos de grande luta e aflição, então, assim, aflição, então, se a igreja cristã está passando por momentos de aflição, se as pessoas estão em um momento em que, vamos dizer assim, elas não podem congregar juntas, era para eles transmitirem o que os apóstolos transmitiam, o que Pedro e Paulo transmitiam. Não, e você vê que até agora ele não fez nenhum culto, pelo menos eu não vi e não me mandaram, aonde ele está ali no suposto altar, fazendo, já vi o Jadson, já vi o Renato, mas ele mesmo continua fazendo da sua casa, não sei, de algum lugar, mas não lá no templo, ele não está no templo, ele não está no templo, porque ele não quer ser visto, na verdade, ele não quer ser visto fazendo reunião para poltronas, ele não gosta, ele está, ele não quer ser visto, o Jadson já cortou foto dele lá, na catedral de Teu Castilho, Rio de Janeiro, com o templo vazio, os outros já fizeram isso, porque não tem outra saída, a gente tem que mostrar que eles estão obedecendo as autoridades, não é o contrariado, a gente tem que mostrar isso, mas o que me chama atenção é o fato dele, um líder, um aparente cristão, não transmitir às pessoas a maior de todas as alegrias da salvação, de sermos salvos, de termos o reino de Deus, por isso que os membros do Universal são ensinados a buscar, 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 e o que contam, inclusive tem até uma palavra do apóstolo Tiago, Tiago escreveu uma coisa interessante, capítulo 1, verso 2, 3, Tiago falou assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, olha o que Tiago está falando, é para a gente considerar motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, então se ele fosse um outro tipo de líder, ele ao invés de dizer estou de luto, estou, eu vou conseguir vestir de pão de saco, tudo isso referente ao Antigo Testamento, antigamente as pessoas ficavam de luto, ficavam revoltadas, só que hoje, dentro do Evangelho da Graça, nós temos em nós uma alegria que não se pode tirar, independente da situação que passamos, então ele não transmite as pessoas de confiança, ele falou do Corona-Fé, o Corona-Fé, mas o povo não se lembra, quem está sendo prejudicado não é o povo, quem está sendo prejudicado é ele, ele que se sente prejudicado. É, estão dizendo aqui que domingo, parece 10h30, passou a reunião do Macedo na CNT, nos Estados Unidos, bom, eu não sei se era uma reunião ao vivo, parece que não era ao vivo, tá, até porque lá nos Estados Unidos me parece também que não está podendo fazer, não sei se está podendo fazer cultos lá também. mas o que acontece é que tem pessoas me enviando mensagens da Califórnia, eu quero agradecer os amigos aí que me acompanham da Flórida, tem pessoas me mandando denúncias dizendo que eles estão fazendo reuniões, comunicações escondidas, não é só no Brasil não, no Brasil está acontecendo isso aos mortos por aí, as pessoas que estão reunindo pessoas escondidas, botando até aqueles TNTs, aqueles tecidos pretos para fechar o vidro para fazer reuniões escondidas, mas lá na Flórida, se eu não me engano, tem pastor fazendo reunião com a imigrante e tem muita gente a falar daquilo assim, poxa, Davi, se eu denunciar, 90% das pessoas que estão frequentando lá de reuniões são imigrantes ilegais, então, tá ficado a contar um problema muito maior por conta disso, então, eles estão fazendo, então, eu não duvido muito, não, mas tudo é querer se expor desse jeito, né, o Alfredo, eu e Davi, a gente, nós que estivemos lá dentro da instituição, a gente sabe como funciona essa questão, né, nós sabemos que eles nunca foram de cumprir a lei, né, a lei, ela sempre foi burlada por eles de alguma forma, basta ver nas eleições, né, mandando o povo fazer boca de urna. Exatamente, então, essa questão deles estarem fazendo reuniões escondidas, como a gente sabe, a gente sabe que eles estão fazendo, e até agora pela manhã eu ouvi o áudio do Lobo Guará tentando se explicar que não foi bem aquilo, que estão criando fake news, sempre é essa palavra, fake news, né, só que os vídeos falam por si só, as denúncias falam por si só, e como o Davi ele fez o bem no começo, nós não estamos aqui querendo crucificar ou estamos aqui falando mal de um líder religioso, não, nós estamos aqui falando e mostrando as atitudes de um líder religioso, se o macebo ou qualquer outro líder religioso viesse a público e cumprisse a lei e também mostrasse para o povo o que realmente teria que ser feito, o que as autoridades estão mandando fazer, a quarentena e tal, nós iríamos vir aqui e falar, tá vendo, os líderes estão mandando, estão fazendo a coisa certa. Ei, Marcelo, eu, por exemplo, eu coloquei no meu no meu Facebook e vou fazer aqui mais uma vez uma uma observação para esse líder que eu não o conheço pessoalmente, é chamado René, René, que é pastor René Kvitz, uma coisa assim, ele é de uma igreja batista, é, eu recebi essa informação que ele é de uma igreja batista de São Paulo e ele foi um dos primeiros a dizer logo que saiu a, a ordem, né, que a orientação, ele foi um dos primeiros para, para o culto e falar que os cultos seriam, é, online, né, ele encerrou os cultos, os cultos seriam online e recebi agora um vídeo dele também dizendo, ele, ele gravou um vídeo dizendo para as pessoas, olha, é, a igreja, ele até falou, Ibap, Ibap, uma coisa assim, igreja batista, alguma coisa assim, dizendo para as pessoas não se preocuparem com a igreja, porque a igreja não vai sentir falta, é hora de se preocupar com o ser humano, tá, é, é hora da pessoa, porque nessa hora as pessoas, elas ficam sem recursos, então é hora de pensar nela, é hora de pensar no, no, nos familiares, é hora de pensar nos amigos, tá, é hora de pensar no próximo, e falando a respeito de ofertas, tá, por exemplo, alguém vai falar assim, ah, mas ele tem uma doutrina assim, uma doutrina assado, não quero saber, o problema não é esse, nós, o problema nosso, não é nem em relação às doutrinas da Igreja Universal, tá, as doutrinas do Marcelo, ele pode ter as doutrinas dele, que nós não aceitamos, o problema, é a hipocrisia, o problema, é a ganância, esse é o problema, nós não estamos... que nós temos uma colocação, uma coisa que é importante observar, é o seguinte, quando a gente fala, quando ele diz que, o Renato Cardoso disse que, os governantes, precisam observar, as igrejas evangélicas, como aliadas do governo, então vamos fazer uma decenação aqui, se a Igreja Universal, ela fosse uma aliada do governo, e o senhor propôs uma campanha, o senhor propôs uma campanha, falando o seguinte, Macedo, libera o Moriá, toda a cultura de 10, o Hospital Moriá em São Paulo, para conhecimento público, apesar de Macedo não ser o sócio, ele controla um dos maiores hospitais, um dos melhores hospitais, de alta complexidade no Brasil, o que que esse hospital, por exemplo, vou dar dois exemplos, o que que esse hospital, não fica a serviço, uma vez que foi comprado, ou está sendo mantido, ou foi mantido, com o dinheiro das ofertas, dos colaboradores, dos membros da Universal, o que que não é que ele está na disposição do governo, para atender as pessoas, que estão em quarentena do coronavírus, outra questão, a Universal continua a fazer, vários souvenirs, souvenirs, ela faz, fora o giro de Israel, ela faz perfume consagrado, ela faz vários tipos de envelota, o que que ela, que uma vez, inclusive o próprio Edir Macedo, investiu em uma fata de cerveja, ele queria investir em uma fata de cerveja, o que que ele não faz, ele cria uma forma, de poder, por exemplo, fazer álcool em gel, ou fazer alguma coisa, que possa beneficiar a população, porque o que mais tem faltado hoje em dia, são materiais dos enfermeiros, dos médicos, dos trabalharem, o próprio álcool em gel que está em falta, então assim, quando eles querem fazer produtos, para poder fazer a distribuição do seu trabalho, quando eles querem fazer cordões, cordãozinhos, com cruz, o senhor da bomba, eles fazem, eles têm toda uma indústria para trabalhar para eles, o que que eles não fazem nesse momento, que o país está precisando, de material médico, de marco, o que eles não criam alguma coisa, para poder ajudar a população, o que não é do interesse deles, não é do interesse deles, principalmente do senhor Edir Macedo, que vive dizendo, ele prega, baseando-se que o reino de Deus, é benefício, só que, o senhor Jesus, você que está acompanhando a gente, sempre acompanha, o nosso senhor, ele chegou a dizer uma coisa, ele disse duas coisas, Jesus disse duas frases, ele disse, o reino dos céus é semelhante ao tesouro, como diz o universo, quando o homem encontrou, ele ficou tão feliz, tão cheio de alegria, que ele vendeu tudo o que ele tinha, quer dizer, tudo o que é material, tudo o que é passageiro, tudo o que é físico, tudo o que é a menor importância, o apóstolo Paulo chegou a falar uma coisa de Deus santo, quer dizer, quando ele fala que o reino de Deus, não é comida, nem bebida, ele está dizendo que, ele não é para os materiais, ele não vem através de benefícios materiais, o reino de Deus é uma letra, ninguém pode tirar de nós, mas para ele não, quer dizer, você tem que estar revoltado, você tem que ir, você não pode aceitar, por isso que as pessoas estão lá, na porta dos templos, ficando de joelho, e eles estão fazendo propaganda disso, estão fazendo propaganda, botando pessoas para filmar, tirar foto de casa, eu acho isso um total absurdo, eu acho isso, aqueles que você está acompanhando a gente agora, isso é uma total falta de noção, a pessoa está lá, bota a televisão ligada, o pastor pregando, a televisão, eles nunca fizeram isso, como da vez, sim, não, 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 não queria te cortar, mas já te cortando, né, a gente sabe que, o real interesse, o real interesse deles, não é a população, não, não são as pessoas que estão, em seus tempos, né, o real interesse deles, é, encher, os cofres, né, por isso que eles não, por isso que eles não fazem, aquilo que a gente está falando aqui, o Alfredo e, e Davi, as pessoas que estão aí, nos vendo, e nos escutando, por isso que eles não fazem, o que nós estamos dizendo, o que é liberar, um hospital, que, os menos comprados, porque veio, os dias, eu perco, eu perco isso, né, mas nem os próprios membros, podem usufruir, desse hospital, ou de qualquer empresa, que eles tenham, né, então, eu só quero voltar, numa questão aqui, o Alfredo, que eu estou vendo aqui, os comentários, estou vendo os comentários aqui, e, quando nós, estamos, nos canais, denunciando, nós não estamos falando mal, né, nós não estamos falando mal, nós estamos denunciando, a hipocrisia, nós estamos falando, aquilo que nós, vivemos, aquilo que nós, passamos, e aquilo que, que nós sabemos, que, que eles fazem, por detrás, das cortinas do teatro, né, então, tudo que nós falamos, é baseado, naquilo que vivemos, e naquilo que, estão vivendo, ainda lá dentro, nos passam, né, e nós, queremos deixar bem claro, que, tudo que falamos, é verdade, tudo que nós estamos passando adiante, é verdade, e quando tem uma fake news, quando tem uma fake news, e é importante, porque eu falo isso, porque tem pessoas que estão aqui, comentando, né, que estão aqui comentando, e, elas estão ainda caindo, naquela, naquela pegadinha do álcool gel, né, a pegadinha do álcool gel, como tem, eu até estava comentando hoje de manhã, que tem até canal grande aí na internet, que caiu nessa pegadinha, e querendo que a gente passe adiante uma mentira, uma fake news, sabemos que a instituição jamais iria vender álcool gel a 500 reais, ou a qualquer valor, porque nós sabemos qual é a estratégia, sabemos como eles fazem para passar o produto que eles querem, né, e jamais iriam vender, eles poderiam passar o produto a um valor, mas não diriam em absoluto o que estavam vendendo, que estavam passando, você vai trocar por uma oferta, você vai trocar tal coisa por uma oferta, né, então, é só para acabar de vez com essa fake news que estão espalhando, e que querem que associem aos canais de denúncias, nós jamais divulgamos que a instituição está vendendo álcool gel a 500 reais, tudo pelo contrário, nós estamos aqui dizendo que é mentira, né, que isso é mentira, tudo que eles estão falando a respeito disso é mentira. Davi, não sei se você está assistindo aí os comentários, algumas pessoas estão falando a respeito do seu som, tá, pedindo até para você dirigir ao vivo a voz, mas você não pode dirigir ao vivo a voz, porque, ou consegue, não, né? Eu não consigo porque o retorno, do Marcelo, ele tem um retorno do senhor aqui, eu estou botando o vivo a voz aqui próximo do microfone, para tentar captar o que acontece, na hora que eu falo, a área está tendo um som, uma batida, que vem, toda vez que eu falo, é uma batida que sai no microfone, infelizmente, o pessoal do meu canal, talvez, está me ouvindo aqui, o pessoal que está me ouvindo aqui no meu canal, consegue ouvir o Marcelo e o Alfredo Paulo, o pessoal está falando aqui, no meu canal está tranquilo, agora eu não sei aí como está saindo o som aí, porque aqui eu tenho que colocar o microfone próximo do microfone, para sair, se eu puder só o microfone, não vai dar vazão, ele vai ficar muito baixo. É, mas é que realmente, quando você fala, tem um barulho, não sei se é o Marcelo que está mexendo no celular dele, entendeu? E aí sai, então aí, aqui está normal, eu na verdade estou ouvindo o som do Davi, está cortando, para mim ele corta bastante, não tem coisas que eu não consigo entender. O som do Davi, é o seu mesmo, Davi. Agora, eu queria fazer algumas observações, primeiro mandar um abraço também para o Palhaço Cristão, que está aí conosco, também, um abraço para ele. Outra coisa, o pastor que eu citei, tanto dando o exemplo da questão de pedir as pessoas para ficarem em casa, e fazer culto pela internet, e também a questão da oferta, que ele falou para as pessoas não se preocuparem em dar dinheiro agora para a igreja, elas têm que pensar nelas, foi o pastor da Igreja Batista da Água Branca, o Ed René Keovitz, para mostrar para vocês que quando a pessoa faz aquilo que é certo, nós aqui não temos nenhum problema de falar. E alguém pode dizer assim, mas vocês estão falando do Macedo, mas o Papa até agora também não doou nada, se não fez nada também está errado. agora, vocês não podem querer justificar o erro de um, justificando o erro. Ah, o Macedo não fez porque o Papa não fez. Espera aí. E outra coisa, não existe uma bancada evangélica, não existe uma bancada evangélica, o Macedo não controla, ainda que intelectualmente, um partido político, chamado agora Republicanos, por que esse partido político ainda não se manifestou, essa bancada evangélica se manifestou, para dizer o seguinte, olha, os dois bilhões, os dois bilhões, que foram destinados para as eleições, o fundo partidário, nós queremos aqui que esse fundo partidário vá para a saúde, para ajudar nesse momento, nessa situação. Por que eles não fazem isso? Cadê? Cadê a bancada evangélica? Pelo contrário, a bancada evangélica sabe o que ele está pedindo? Para manter os templos abertos. Para manter os templos abertos. Porque eles sabem também que é ano de eleições, e eles estão preocupados, porque, na verdade, esses templos, eles não passam de um curral eleitoral, a maioria. é um curral eleitoral, para, na época das eleições, eles terem votos. Mas cadê a bancada evangélica? Onde estão, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que assistem, vocês que estão ouvindo, cadê os líderes religiosos, esses aí, tá? Vamos falar aqui, vou dar nomes aqui. Cadê o Macedo? Cadê o Valdemiro? Cadê o... O... Agenor Duque. Agenor Duque. Cadê o... O Silas Malafaia? O... Hã? Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Cadê esses líderes religiosos? O que que eles estão fazendo, efetivamente, para ajudar a população? Cadê? O que que eles estão fazendo? Porque o que esses líderes deveriam fazer era o seguinte, mandar os seus fiéis ficarem em casa, principalmente as pessoas idosas, as senhoras idosas, e deveriam pegar o... Sei lá, os cadastros que eles têm, porque eles têm cadastros. Eles cadastram esse pessoal todo com CPF, com e-mail, com WhatsApp, com o RR Soares também. Cadê? Eles deveriam pegar o cadastro desse pessoal e dizer o seguinte, olha, e dizer o seguinte, olha, nós vamos ajudar você que está ficando em casa sem trabalhar, as senhoras, as idosas, nós vamos pegar aqui e vamos tirar o dinheiro da igreja, da instituição, dízimos e ofertas que foram arrecadados durante anos, vamos comprar cestas básicas, vamos comprar material de higiene pessoal e vamos levar para os nossos membros que não estão podendo sair, para as senhoras que não estão podendo sair, deveriam estar orientando, não vem para cá não, ficar no portão do templo, ficar aqui na porta do templo, batendo cabeça aqui na porta do templo, fique em casa, que nós vamos dar auxílio para vocês, mas não, eles estão preocupados em continuar pedindo dinheiro pela internet, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. o outro lá, o R.R. Soares, apareceu com a máscara, pedindo o dízimo das pessoas. Ora, como é que pode uma situação dessa? E depois, ainda vem um presidente da república, e aí eu tenho que falar, vem um presidente da república, numa entrevista que ele deu, o seu Jair Bolsonaro, é esse mesmo que eu estou falando, porque para mim não importa se é Lula, se é Bolsonaro, se é Alckmin, se é Dória, quem quer que seja, se tomar atitudes erradas, se falar o que não deve, eu vou criticar aqui, porque eu não tenho político de estimação. Ele vem, olha só o que ele disse, olha, estão querendo fechar as igrejas, há último refúgio das pessoas, ora, o pastor vai saber controlar, o pastor vai... Ele está pensando que esses pastores estão preocupados com as pessoas. ele está querendo deixar o povo nas mãos dos pastores. Ele não sabe quantos pastores tem aí irresponsáveis. Tem um pastor, tem um vídeo que nós colocamos na internet, mandei também para o Marcelo, do pastor falando lá, o que ele fala, o Marcelo, no vídeo dele? Esse pastor, eu não me lembro o nome desse pastor, só que a gente vê claramente o fanatismo religioso nesse pastor. Por exemplo, ele fala que o coronavírus, ele tem que, tem que atacar as pessoas mesmo, tem que matar a gente mesmo. Ele tem, entendeu? O coronavírus, Deus, olha só o fanatismo, Deus tem que fazer com que esse coronavírus, ele venha mudar. se descobrirem uma vacina, Deus tem que fazer mutar esse coronavírus, tem que mutar e matar muitas e muitas pessoas, porque, olha, ele chega a classificar as pessoas que não estão no tempo dele, não estão no tempo, como pessoas que têm que receber um julgamento, julgamento de Deus. Não, e ele fala que só vai ficar livre do coronavírus quem estiver dentro do templo dele. E as outras pessoas têm que morrer mesmo, todo mundo tem que ser contaminado. E aí vem o presidente da república, né, e diz que os pastores vão saber cuidar, que os pastores vão saber lidar com a situação. Ora, não quero te cortar, mas eu também te cortando. Não, fique à vontade aqui, nós estamos conversando e assim mesmo. Então, olha só, olha só como é que é a questão de responsabilidade. E, na verdade, o presidente, ele está sendo irresponsável. Por quê? se nem os médicos estão conseguindo controlar a situação. Pessoas formadas que passam seis, sete, dez anos, muitas vezes, fugando para aquela situação e não conseguem controlar a situação. Os pastores, a maioria, para não dizer 100%, mas 99% dos pastores da instituição são semi-analfabetos que entraram na instituição, entraram na instituição jovens, com 14, 13, 15 anos como pastor e deixaram de estudar, deixaram de fazer os seus cursos, não tem estudo nenhum. Aí, veio o presidente e disse que o pastor vai conseguir controlar a situação porque eu não consigo ver uma solução para isso. E outra coisa, ontem, logo que eu vi aquela notícia que Bolsonaro tinha assinado uma medida provisória para as pessoas ficarem sem salário durante quatro meses. Eu fui um dos primeiros a entrar na live aqui ontem, pode ver a live de ontem, criticando isso. E a repercussão foi tão negativa que ele teve que mudar. Ele teve que mudar. Parece que voltou atrás, né? Voltou, voltou. e o interessante é que sempre sobra para aquele que mais precisa. Eles não vêm a público e vão dizer que vão tirar o salário do político, que vão tirar o salário do custo. Mas hoje, o nosso salário vai ficar à disposição da população, o nosso salário vai ser usado para essa situação agora de emergência, de pontão. Quem sofre são os trabalhadores, aqueles que pagam o salário, eles mesmos, aqueles que pagam... E ontem, e ontem eu fiz essa pergunta, peraí, será que os políticos também vão ficar sem salário durante quatro meses? Fiz essa pergunta ontem, fiz esse questionamento ontem. Então, nós estamos aqui falando dessa situação, estamos falando de líderes, tanto líderes políticos como líderes religiosos, que nessa hora eles deveriam sim, deveriam tomar posições em favor do povo. Aí você vai dizer assim, mas vocês estão generalizando. Não, não estou generalizando. Eu sei que talvez tenham líderes religiosos que estão tomando outra postura. Existem políticos que eu acredito que estejam tomando também uma outra postura em relação a isso, mas o que nós estamos chamando aqui a atenção é que esses líderes religiosos que sempre estão por aí na televisão, eles deveriam primeiramente cancelar os programas de televisão deles, porque eles pagam milhões nesses programas de televisão, fazer pela internet que é muito mais barato, mas tudo bem, pode até continuar numa emissora, ou porque tem pessoas que talvez o acesso delas à internet é um pouco restrito e talvez a televisão aberta seja melhor, mas o Macedo tem uma televisão aberta, que é a Record, não justificaria ele ficar pagando outras emissoras de televisão, ele poderia pegar esse dinheiro e em vez de estar pagando para fazer programa, ele faria na Record, até porque quando comprou a Record, comprou com esse objetivo, que era para pregar o Evangelho, não era para pregar o Evangelho? Eles poderiam, em vez de estar usando só a madrugada para justificar os mais de 500 milhões que eles colocam na Record da igreja por ano, eles poderiam estar usando agora horário nobres para poder pregar o Evangelho. Olha aí a oportunidade para ganhar almas. As pessoas em casa, a intenção deles, eu peguei, o som agora ficou um pouquinho melhor, porque eu estou colocando aqui o mais próximo do microfone, porque o que acontece? A intenção deles nunca foi de ajudar as pessoas, nunca foi de fazer nada de graça, nunca foi. Antes do coronavírus, eles, há muitos anos, você que é muito antigo na Univertão, você sabe disso, há muitos anos, eles faziam o chamado Santo Culto em seu lado, pegavam o momento da pregação ou da palavra que eles davam e na hora da oferta eles cortavam. Então, sempre faziam isso na madrugada, sempre faziam isso, durante anos fizeram isso. Hoje, eles não têm outra saída a não ser transmitir os cultos totalmente pela internet. e eles colocam nas suas redes sociais as contas disponíveis para as pessoas fazerem o depósito, inclusive no Instagram saiu lá até a conta do Banco Rene, para as pessoas poderem depositar, porque o Banco Rene é de uma cena só a obra de Deus, vai ficar desamparada. Não desampare a obra de Deus, me dá raiva de ouvir uma coisa daquela, eu fico chateado, eu fico inconformado de ver eles colocando lá. não desampare a obra de Deus, desampare a obra de Deus. Quantos obreiros estão desamparados? Quantas senhoras de idade que são voluntárias, que saem de casa longe, vai a pé até a Universal para lavar banheiro, para lavar, para passar pão no chão, a gente até colocou lá no Instagram a ordem do Guaraci mandando os voluntários limpar o templo com materiais de limpeza, que eles compram. Então, vocês aí da instituição, da liderança da instituição, vocês falam para as pessoas não desampararem o trabalho de vocês, mas os seus voluntários estão desamparados, os seus membros estão desamparados, vocês não amparam os seus membros. Ou será que vocês estão passando necessidade, até então, estavam passando necessidade com um salário muito bom que vocês recebem? Tem membro de vocês que não está com risco até de perder o emprego, está com risco de perder o emprego, porque o comércio fechou, as lojas fecharam, as indústrias mandaram todo mundo para casa e vocês estão pedindo para eles não desampararem a obra? Como assim? Quer dizer, o senhor vê que é uma total falta de consideração com as pessoas. Envolvendo a questão inicial, você que está acompanhando aqui no canal, nos canais, faces desse falso evangelho que a gente vê aí, materialista, o senhor falou na questão da bancada evangélica, bancada evangélica que não serve para nada, que não serve para nada, eles estão preocupados dos templos ficarem fechados porque, afinal, como que vão ter eleitores? Como é que eles vão se reeleger? Como é que eles vão continuar a perpetuar o poder? Então, eles nunca demonstraram preocupação com o povo, nunca mostraram. Tem um deputado ainda universal, tem um deputado ainda universal, eu quero até falar com ele, eu quero falar com um deputado tal de Alaí, o tal de Alaí, o Alaí gosta de fazer polêmica no Instagram, não é Alaí? Você que está me assistindo Alaí, faça esse vídeo para ele, Alaí que gosta, eu acho que o nome dele é Alaí, gosta de fazer polêmica, quando alguém se levanta contra o governo, o governo Bolsonaro ele vai lá e fala, eu quero dizer a você que a gente não é contra o governo Aipi, a gente é contra hipocrisia, então esse é tal de Alaí, ele gosta de criar polêmica, gosta de falar um monte de abobrinha, eu quero dizer para você Alaí, você que tem por detrás um acerto para poder manter você aí, eu quero ver você, eu quero convidar você a fazer um comentário no seu Instagram sobre os canais de denúncia para você ver o que vai te acontecer, porque vocês gostam de defender aquilo que é do interesse de vocês. Agora, o Renato Cardoso e os governantes verem as instituições como aliadas, aliadas de quem? De quem são aliadas? Aliadas só do governo ou aliadas da população? Aliadas de quem, Renato? Então, fica aqui o recado porque pode ter certeza que esse áudio, já está preparado o áudio do Edi, disponibilizado para você, exclusivo para você, meu irmão. Mais uma vez, a gente enfatiza isso porque a gente não pode colocar aqui nos canais os áudios nem imagens deles porque covardemente eles pedem direitos autorais e podem tombar o canal. Vai lá, baixa o Instagram para o seu telefone celular, o aplicativo é gratuito, se inscreve e procura lá o canal a rua para ver toda a verdade que todos os áudios estão sendo disponibilizados no canal para você poder ouvir, para você compartilhar, aí você vai tirar suas conclusões. você vai usar de fato essa chamada fé inteligente, fé inteligente que para eles é você ajudar o trabalho da instituição e você ficar despreparado. Você ficar sem recursos porque como colocou o senhor aí no áudio, o senhor colocou muito bem aí, eles falam de dízimo, o N.E. e Soares vai para a televisão com a máscara porque ele tem mais de 60 anos, então ele quer se proteger, ele quer se proteger, ele acha que vai ficar protegido, mas o povo dele fica desamparado, as pessoas da igreja dele, da instituição dele, não tem ajuda, ele já cansou de dizer que quem não tem autismo vai para o inferno, quem não tem autismo está condenado que interrompou a Deus, o povo vai lá e continua servindo a ele, servindo a ele, servindo, e nesse momento está sendo um momento difícil para a rede de Marcelo, porque os números estão sendo contra ele. É isso aí. Bom, nós vamos ficando por aqui, não sei se o Marcelo quer falar mais alguma coisa, fica à vontade, Marcelo, e estão dizendo que o nome do deputado que você falou, Davi, é Altair Moraes, Altair. Altair, depender causas, se mostrar moralista, você gosta de se mostrar um bom moralista, o politicamente correto, você gosta. Fala dos canais de denúncia, fala sobre o banco de Atim Macedo, do partido que vocês são ligados, o partido que mudou de novo por causa de tanta corrupção. Fala, Altair, fala aí um pouquinho, fala do seu, do bispo chamado Marcos Pereira, fala do bispo Marcos Pereira, fala aí um pouquinho dele, das relações telefônicas envolvendo o Joésio e Batista, da delação lá do Joelson, do Joésio e Batista e do outro, disse o nome do outro lá. Marcelo, da Odebrecht? Marcelo, Odebrecht, fala um pouquinho aí, fala um pouco, Altair, eu só quero te mostrar, eu tenho uma vez levando os seus vídeos no Instagram, eu conto a vocês, o Renato, mas vou me bloquear, o Renato, mas vou me bloquear no Instagram que não quer que eu contasse. O Romualdo, o Romualdo também, o Romualdo também me bloqueou. Ei, Marcelo, o Romualdo também me bloqueou. Não, isso é o que eles fazem, na verdade, sabe? Na verdade, o que eles fazem, eles, quando são contrariados, são contrariados com a verdade, porque é diferente de nós chegarmos e falarmos alguma coisa que é mentira. Não, o Romualdo que era tão amigo, poxa, né? Saiu junto, bebia junto, tal. Bebi uma tequilinha junto. É, me bloqueou. Tequila de... Tequila com fio, tequila com fio de ouro e tudo, rapaz. Ô, Romualdo, eu quero complementar o que o Davi falou, eu quero terminar, eu quero terminar a live aqui complementando o que o Davi falou sobre a obra de Deus. Eles estão indo em seus canais, na mídia, qualquer lugar que eles têm canais, eles vão colocar as suas contas, dos bancos, dizendo, não desampare a obra de Deus. Eu quero que você que está aí nos acompanhando e você que vai ver essa live mais tarde, que você pegue a sua Bíblia e você acompanhe, porque a mesma Bíblia que você tem, nós também temos. Está escrito também na minha, no Alfredo, no Davi, na sua também, na deles também, tá? Só que a interpretação que eles fazem é diferente. Eu quero que você pegue, abra lá em Júlio, João, no versículo, deixa eu ver aqui no capítulo 6, e no versículo a partir do 27. Diz assim, trabalhai não pela corrida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o filho do homem nos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, né, e perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Fizeram a pergunta para Jesus. E Jesus respondeu para ele, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, a obra de Deus, segundo o Messias, está há mil anos luz e distância daquilo que eles têm ensinado nesses tempos, nessas sinagogas, nesses lugares de ajuntamento de pessoas, né, que o próprio Cristo, ele veio derrubar, ele veio acabar com isso através da nova aliança. Então, a obra de Deus não tem nada a ver com a pessoa pegar dinheiro e dar dentro de uma instituição. Essa é a minha palavra final. Obrigado. Ok, obrigado, Marcelo, um abraço. E, Davi, por favor. Sim, eu quero finalizar também aqui, eu vou finalizar aqui na live, para dizer uma coisa para você mesmo, você que acompanha na frente. E você também, que é da instituição a igreja universal desse Deus. O Renato Cardoso falou, devido às denúncias, que a internet é a sinagoga de Satanás. Mas eu quero dizer a você que eles estão usando a sinagoga de Satanás, então, estão muito obrigados a usar a sinagoga de Satanás para poder pregar para as outras pessoas, ou para poder falar o que eles querem para as pessoas. Não se deixe enganar, não, meu irmão. Você que está acompanhando a gente aqui, você é em Cristo, você é livre. Não se prenda a instituições, não se prenda a lugares, eles querem que você se mantenha preso a eles, seja grato somente a eles. Você deve, nós precisamos ser gratos somente a Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós vamos continuar denunciando as hipocrisias, quero agradecer os meus irmãos ali pela participação no canal de denúncia do meu irmão, Alfredo Paulo. Eu vou finalizando a minha transmissão por aqui, agradeço a todos que chegaram comigo ao vivo aqui pelo canal, peço desculpa pelas interrupções na transmissão, pelas falhas, mas é assim que nós vamos continuar fazendo, denunciando a hipocrisia e pregando a palavra. Convido a todos a estar domingo com a gente, depois da igreja em casa, do irmão Alfredo Paulo, a gente vai vir com uma palavra também muito bacana. Muito obrigado, meu irmão Alfredo Paulo, que Deus abençoe a todos e até a próxima transmissão. Um abraço aí também, Davi, se inscrevam no canal do Davi, se inscrevam também no canal do Marcelo Roque, tá? Importante você apoiar os canais, você se inscrever nos canais, é muito importante isso. E nós vamos disponibilizar o áudio do Macedo, triste, mas na realidade o Macedo, eu coloquei o título Macedo contaminado, ele está contaminado com o vírus da ganância, tá? Com o vírus da ganância. Então, é isso. E ele, você vai ver as duas faces, quando ele é beneficiado, ele dá gargalhadas, quando ele não é beneficiado, ele fica triste, tá? Ele fica triste. tá? Quando a arrecadação cai, ele fica triste, tá? Quando ele leva vantagem, ele sorri, ele fica alegre. E você que é membro da Igreja Universal, do Reino de Deus, você que é pastor, você que é obreiro, você que é jovem, nada contra você, tá? Pelo contrário, nós estamos fazendo isso aqui pra tentar mostrar pra você a hipocrisia desse homem. E outra coisa, pergunte pra eles agora o que que o Macedo está fazendo com o banco, com o banco Renner, que ele é sócio do banco Renner, o que ele está fazendo com o hospital Moriá, que ele tem um hospital, tá? Embora não esteja no nome dele, está no nome do Jadson, e também no nome da doutora Eunice. E perguntem também o Macedo, o que que o Partido Republicanos está fazendo. E mais, pergunte também para o Macedo, por que que ele não transmite agora cultos onlines, ocultos, através da Record, em horário nobre. Porque é uma grande oportunidade para se ganhar almas, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão de quarentena. A Record não foi comprada para se ganhar almas? Por que que ele não faz isso agora, então? Que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço, e vamos em frente. Logo mais, às quatro horas, horário de, do Brasil, sete horas da noite, horário de Portugal, oito horas, horário da Suíça, nós estaremos aqui, numa live, com uma leitura bíblica e uma oração. Tá bom? Forte abraço, e vamos em frente. Tchau. 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 Tchau.